Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Na santa e gloriosa Pai do Senhor. Queria agradecer a todos que foram lá, né? Colocaram o seu pix também, ajudaram em oração, né? O meu pastor que aconteceu o acidente, conversei com vocês no Instagram. Quem me segue lá sabe, meninas. Gratidão sempre, que Deus abençoe e multiplique quatro vezes mais, né? Ou mil vezes mais. E convido você aqui, se você não é inscrito, está chegando agora no meu canal, né? A se inscrever, deixar o seu like no começo do vídeo, venha fazer parte da minha família. E também vou deixar meu Instagram passando aí, como sempre, meus amores, né? E vou deixar meu pix abaixo, quem quiser me ajudar aqui no meu jardim. Já conversei, meus amores, com vocês sobre isso, né? Pra decoração aqui do meu jardim, pra me ajudar. E hoje eu vou fazer, mostrar o que eu nunca mostro pra vocês, menina. Eu cuidar aqui no meu jardim, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos para o vlog de hoje, meus amores? E aí 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 Tchau, tchau. 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 aqui, né, aguando aqui o jardim, meninas, e olha que lindeza, vou mostrar aqui para vocês, meus amores, olha, olha que lindinha, gente, essa é a, o hebisco do Caribe, né, ó, que lindo, gente, nasceu a florzinha, já era para ter nascido mais florzinha, mas a formiga comeu aqui, ó, eu tinha plantado uns pezinhos aqui também, meninas, ó. Ó, um aqui, ó, e aqui, ó, ele comeu até o tronquinho, comeu tudo, meninas, tudo, tudo mesmo, aí, ó, ficou esse lindinho aqui, ó, olha que bonitinho, meninas, que lindeza, eles têm espinho, meninas, uns espinhos bem pequenininhos, uns espinhos, né, igual roseira, olha que bonitinho, meninas, lindo, lindo, aqui no meu jardim, ó, que se abriu hoje. Meninas, olha, aqui, né, vou mostrar algumas plantinhas também para vocês, meninas, no vídeo, né, olha, meus amores, a floração da calice e fragrância, gente do céu, que lindeza, olha, que bonitinha, gente, agora que está começando a se abrir as florzinhas da calice fragrância, olha que lindinha, gente, falei que mostrarei para vocês, né, as florzinhas, olha que bela, muito, muito linda, gente, eu vou mostrar algumas plantinhas aqui, para o vídeo não ficar tão curto, né, que eu cuidando do meu jardim, eu mostrei para vocês, é um pedaço, né, também para não ficar muito comprido, né, e hoje não vou fazer de casa, meninas, é, limpando casa, né, gente, vocês sabem, né, a gente não está muito com cabeça, gente, para gravar, né, assim, dessa forma, mas no próximo sábado, em nome de Jesus, vai dar certo, meninas, eu vou mostrar aqui, eu limpando um pouquinho do meu jardim, né, e algumas plantinhas que estão aqui floridinhas para vocês, olha que lindinha, gente, maravilhoso, espero que vocês tenham gostado, meus amores, meninas, olha que lindeza, gente, que buquezinho mais bonitinho, olha, bem bonitinho, meninas, e tem ele amarelinho aqui com laranja dentro, olha que bonitinho, temos aqui, mas não está, olha, esse está mais amarelo, está vendo, esse daqui nasceu as, bem, os buquezinho bem abertinho, olha que lindinho, nasceu aqui, meninas, nasce sempre aqui, nesse lado aqui do meu, do meu muro, não sei o nome delas, meninas, a real lindinha, né, e meninas, ó, quero mostrar para vocês também, ó, outra flor, outra florzinha, gente, está saindo o pendãozinho, né, a haste floral do meu lido do vento de novo, ó, gente, outra, e aqui, meninas, do ladinho, ó, ó, nasce brotinho, né, então quer dizer que já se multiplicou, né, os burgos dela, olha, gente, que lindeza, maravilhosa, gente, muito bonitinha, quando ela abrir a florzinha, eu mostro para vocês, tá, meus amores, ela está aqui, um encanto, né, essa flor é um encanto, gente, linda, maravilhosa, era um sonho do meu coração, e ela está aqui, linda, e meninas, minha coçandra também, que eu nunca mostro para vocês, né, ela está começando a criar florzinhas de novo, ó, tem algumas, ó, ela está aqui, meninas, ó, está saindo aqui ainda, ó, essas, olha que bonitinha, olha, gente, o detalhe dessa flor, ó, que bonitinha, gente, está se abrindo ainda, está vendo, tem uns botãozinhos ainda fechados, mas ela é um encanto de flor também, linda, 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 maravilhosa, e ela está aqui, ó, resistindo, está bem verdinha, meninas, agora, os grilhos parou de comer ela, aí agora ela está mais bonitinha, gente, ó, e, ó, meninas, tá, minhas lindas, é, meu abacaxi roxo, gente, olha que lindo, ele está se multiplicando, só que o abacaxi roxo, roxo mesmo, é, ele fica pendente, gente, essa daqui eu plantei, né, para ficar empenduradinha, não sei se ela fica pendente, gente, como a outra, né, se por acaso ela não ficar, eu vou ter que tirar ela desse vazinho, né, mas ele está gostando tanto daqui, meninas, olha, que lindeza, essa daqui é o abacaxi rosa, variegata, olha o tom, meninas, dessas folhas, folhagem, olha, ela é rosa mesmo, meninas, tá vendo, ó, minha variegata, olha as manchas, que linda, né, essas tonalidades dessas folhas, gente, muito, muito bonita, gente, está ventando demais aqui, tá, meus amores, se vocês me perdoem aí, que não tem como eu gravar, né, levar todas as plantas para dentro de casa, meninas, olha a variegação dessa daqui, ó, branquinha, já outras é bem listrado, e outras mais pouco, e já outras mais verde, tá vendo, meninas, que lindeza, é aqui do ladinho, meninas, eu quero mostrar para vocês também, que eu fiz replante, né, naquele dia, com as plantinhas novas que eu ganhei, meninas, essa daqui é a petúnia, né, é uma petúnia, é azul, né, essa é a petúnia azul, aí da folhinha mais larga, gente, eu fiz a poda nela todinha, gente, já está nascendo brotinhos nela, olha, ela estava bastante juliadinha, né, e já nasceu aqui também, ó, ó, mudinhas, ó, que caem as sementinhas, e vai nascendo, tá vendo, meninas, olha quantas folhinhas brotinho já está nascendo, meninas, ó, ela está assim, ó, se recuperando, né, bem bonitinha, em nome de Jesus, gente, ó, aí eu vim mostrar para vocês como ela está hoje, né, bem bonitinha, gente, tem algumas folhinhas ainda, né, coisadinha, é, ruidinha, né, dos, dos grilinhos, grilinho ama, meninas, é, comer elas, mas eu faço assim, ó, ó, e vou tirando, retirando as que eu vejo que está assim, ó, né, ó, bastante, é, comidinha, não se recupera mais, meninas, a gente fica com dó, né, de tirar mais, é necessário, né, para ela não sofrer a plantinha, né, então eu vou tirando assim, ó, e assim eu vou cuidando do meu jardim, meninas, ó, vou tirando aqui, ó, aí vai nascer, aonde eu tirar, vai nascer, é, folhinhas novas, né, brotinhos, ó, que eu tirei, ó, já nasceu brotinho, já vem, menina, e, ó, as folhinhas velhas, aí eu vou juntando e fazendo adubo com elas. Meninas, desse lado do jardim, eu quero mostrar para vocês, gente, como está linda, linda, maravilhosa a minha, minha árvore da felicidade, né, ela está aqui, meninas, bem lindinha, gente, eu quero que vocês me perdoem, meus amores, por causa do vento, né, o vento está muito, muito forte, gente, até dentro de casa está forte, olha, que lindinha que ela está, minha árvore da felicidade, e aqui é no sol pleno, gente, ela já amanhece no sol, né, e fica a tarde todinha aqui no sol, olha que lindinha, aí virando aqui, meninas, para esse lado, olha como está, gente, plantei aqui, né, atrapou a beira roxa só por enquanto, gente, olha, como ela já tomou espaço inteiro, gente, olha, que lindinha que elas estão, gente, ó, aí depois, meninas, sei o que eu vou fazer, né, porque vai ter que terminar a parede ali, né, que eu falei para vocês que caiu, né, fofo, por da chuva, mas olha como elas estão lindas, meninas, olha quantas, olha, elas estão virando pré-padeira também, não sabia, meninas, que elas também subiam, né, ó, sabia que ela era pendente e forração, né, mas olha, está lindinha, gente, aqui, ó, maravilhosa, elas estão mais escuras, ó, porque pega uma parte do sol, né, ó, ela fica assim mais nessa tonalidade roxa, ó, elas apregam, gente, no chão, é muito bonitinha, gente, essa planta, e bem facinha, né, de pegar, de cuidar. Meninas, está bem no meu jardim desse lado que eu estou mostrando a plantinha, as plantinhas estão nascendo, gente, ó, a haste floral do Amarilis, né, da serra, ó, ó, duas hastes floral, ó, vai sair duas, duas hastes floral, já saiu a haste floral, né, vai sair as flores, ó, que lindinha, gente, mas em breve eu tenho que tirar ela daqui, olha quantas gramas invadiu, né, já tirei o pneu, o outro pneu, não, é, tirei desse daqui, gente, porque tem que fazer, mexer o adubo, né, e eu não tenho aonde colocar, então eu estou gastando logo aqueles lá que eu tenho, né, estou guardando para me comprar os vasos novo, e colocar as plantinhas que eu tenho aqui, né, trocar, e depois eu mostro para vocês quando eu comprar, meninas, elas estão assim, ó, bem bonitinhas, gente, olha, que lindeza, olha, não sei se tem mais alguma, não dei fé ainda, ai, tem uma aqui, ó, meninas, ó, ó, tá vendo, meninas, saindo bem no meio, três haste floral, que eu vi agora, né, às vezes tem mais alguma e a gente não vê, meninas, mas está assim, ó, lindinha, lindinha, meninas, que lindinha, a borboletinha está aqui, gente, ó, chupando o, a florzinha da palma, né, do cacto palma, olha, gente, que belezura, que lindeza, espetáculo da natureza, né, gente, olha, e esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau, meus amores, vou deixar vocês aí com essa imagem linda, dessa linda borboleta aqui no meu jardim, tchau. Tchau, tchau.